Música Ah, então, agora é com o Westerley, né? Foi um jogador de Brasília Salve Westerley, se estiver vendo Foi no Campeonato Brasileiro Juvenil, Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2013 Na época, se enganou foi o Vitor Carneiro Né? Jogou o Lucas Aguiar De Brasília também Um campeonato bem emblemático O pessoal combateu bastante Bastante parte da lutada Aí Aqui a gente vê uma similaridade Nos lances, com a mesma variante Por algum motivo aqui eu joguei D5 de novo Mas tudo bem, sem necessidade Esse D5, hoje em dia eu seguiria com o Dama D2 Desenvolvendo as peças mesmo Rocando, não tenho medo de abrir o centro Mas D5 é teórico também É o segundo lance mais jogado Nada de errado Não se define o centro muito rápido Sem necessidade, não teria porquê E aqui o meu adversário jogou H6 Que é um approach Uma aproximação mais passiva A Índia do Rei É contra o espírito da Índia do Rei, inclusive, né? Você pega partidas do Caparov Ele começa com uns ataques muito rápidos, né? Que são Castarão e Nakamura Eles buscam ataques mais rápidos E não se defender com a Índia do Rei Eu joguei Dama D2 Atacando o peão O Esther Lee jogou o rei H7 E aqui eu vim com o G4, né? Já iniciando um ataque Eu fiz um ataque mais rápido aqui Poderia rocar também Não tem nada de errado E depois jogar o G4, H4 Foi só uma questão de ordem de lances mesmo Meu adversário jogou o cavalo B6 Esse cavalo B6 Ele acaba sendo erro, André Porque ele fica em desarmonia com a posição Por quê? Porque quando o branco Ele usualmente vai rocar longo aqui, tá? E aí O negro Ele vai querer fazer um ataque De romper com peões Na aula do rei Na aula da dama Ele vai querer abrir aqui, né? Com os T6 B5 Em algum momento Ou A6 B5 Opa Ou A6 B5 Porque aí abre a torre de A8 Pro ataque também Então esse cavalo B6 Ele entra na frente dos peões E ele tá atacando o cavalo de C4 Liberando o bispo de C8 Só que ele se discordia um pouco Porque eu jogo simplesmente cavalo G3 Esse é um lance que eu já pretendia, né? Porque esse cavalo vai ajudar no ataque contra a aula do rei do meu adversário E ao mesmo tempo eu defendo o peão de C4 com o meu bispo, né? Ele tem uma falsa impressão que ele ganhou um tempo, né? Na realidade ele atrasou o ataque Exatamente Ele liberou o espaço pro bispo ser desenvolvido Mas ele acabou atrasando o próprio ataque na aula da dama Quando a gente olha a longo prazo, né? Porque os peões dele vão demorar pra avançar agora Perfeito? Perfeito Aí Aqui eu joguei cavalo G3 E o meu adversário jogou cavalo G8 Então um lance bem curioso Porque ele voltou a peça, né? Então ele foi bem passivo Parece que ele tá querendo um F5 em algum momento Ou de repente parar, né? Um ataque com um dama H4, né? Se eu não jogar H4, alguma coisa assim Mas esse lance ele voltou o cavalo pra casa inicial Super defendendo um peão de H6, né? Que já tava bem defendido No momento Um lance melhor aqui Se ele já queria ver Quem tá na chuva pra simulhar, né? Já que ele jogou com um cavalo B3 Um lance que faria mais sentido seria um bispo D7 Umidade de cavalo A4, né? E aí eu jogaria H4 Ainda estaria com a iniciativa Mas o negro, ele pelo menos consegue Compreender um pouco melhor as peças Você vê que as peças dele agora estão um pouco mais conectadas Depois de um cavalo A4, por exemplo Tá tentando trocar o cavalo aqui E ele abre espaço pra vim já com os peões, né? Que é uma ideia E aí ele estaria tentando uma remanobra também Cavalo A4, cavalo C5 Caso eu retorne o cavalo, né? Uma variante que seria, por exemplo Opa Digamos que eu jogue H4 Ele joga o cavalo A4 Digamos que eu venha com o cavalo D2 Não querendo trocar Ele pode jogar um A5 E depois cavalo C5 E ele deixa o cavalo firme aqui em C5 É ruim pra mim Depende de trocar esse bispo de casas negras, né? E ele controla E ele previne que eu tire o cavalo dele com o B4 E ao mesmo tempo ele tá ativando a torre dele De alguma forma com esse A5, certo? Controlando a casa do B4 Prevenindo o B4 E aí ele tentaria um contra-jogo na alda-dama Seria uma forma mais ativa de jogar E mais em sintonia com o plano que ele adotou Sim, pra justificar esse cavalo B6, né? Exato Mas ainda A iniciativa ainda seria das brancas, né? Aqui Eu joguei H4 O meu adversário Ele jogou o cavalo G8, né? Ele jogou o cavalo G7 Ele fez uma remanobra do cavalo E agora faz sentido, né? Porque ele quer jogar F5 E agora F5 tá apoiado tanto pelo cavalo quanto pelo bispo Eu joguei bispo D3 Também tentando prevenir esse F5 dele Se ele abri agora Eu acho que não seria favorável pra ele, né? Porque eu tomaria com várias vezes E daria uma cravada aqui na torre dele Com o D2, possivelmente Ele teria como defender, mas Não sei se seria tão interessante Enfim, a gente teria que calcular bem a fundo nessa linha aqui Digamos que ele joga o F5 Mas ele preferiu jogar de uma forma mais passiva, né? Ele mantém a possibilidade e jogou o bispo D7 E agora ele tá querendo jogar o cavalo G4 Agora ele tá querendo iniciar um ataque na aula da dama Eu roquei grande E o meu adversário jogou um outro lance aqui Que jogou C5, né? Esse lance... Eu não sei explicar muito bem o porquê que ele fez esse lance, na verdade Ele tá querendo fechar aqui E apoiar um B5 Tá querendo abrir pra dama, né? Entrar de alguma forma também com dama A5 em algum momento, né? A intenção dele é tentar um ataque trazendo a dama Ele tirar o cavalo de B6 e trazer a dama E aí por isso que ele fez o lance do C5 Bem, eu segui normal Eu trouxe a torre de DG1 E agora você vê Todas as minhas peças praticamente estão apontadas pra lá do rei Menos o cavalo do C3 no momento, né? Seja direta ou indiretamente Até esse bispo de E2 ele exerce uma pressão indireta, né? Na diagonal aqui Então Eu tô trazendo todas as peças pro jogo aqui Enquanto as peças dele aqui estão se atrapalhando um pouco, né? No momento E aí o meu adversário seguiu com A6 E acaba sendo um pouco lento aqui na posição O melhor pra ele seria esse cavalo A4 mesmo Que a gente tinha discutido, né? Tentando trocar o cavalo Ele acelera o jogo com um B5 depois, posteriormente E aí ele consegue abrir a ala e conseguir criar algum ataque, né? Tipo, se ele permitir trocar em C3, né? Agora digamos que eu jogo em cavalo do C2 Ele pode jogar um B5 imediatamente, abrindo a ala Ou agora ele pode preparar um B5 Ou com A6 e B5 Ou torre B8 e B5 Abrir a coluna B E tentar algum contra-jogo e um contra-ataque, né? Mas aí ele jogou A6 e ele me deu um tempo Joguei cavalo do C2 Agora eu tô trazendo a minha última peça que tava Fora do ataque, pelo ataque também Porque o cavalo é dois pulos, né? Tipo, digamos que se esse cavalo saia daqui Esse cavalo vem pra cá e já tá metendo bala, né? E o meu adversário jogou torre C8 Esse torre C8, possivelmente ele tá querendo jogar um B5 em algum momento E se eu tomar, ele vai jogar um C4 Acho que a ideia dele é essa, né? Ele colocou a torre na coluna, mas... Como eu falei, é um pouco lento isso E aqui deu possível dar meio que uma punição, né? Não uma punição total Porque se você coloca na máquina Eu joguei cavalo F5 agora também, de novo Semelhante à partida do Renan E aqui eu tô fazendo a peça de novo E se você coloca na máquina Ela dá igualdade, tipo, aí de G por F5 E por F5, F6 Ele fala que a posição tá igual Só que a posição tá igual Só que a gente não pode muito confiar nessas análises de engine É... Na super grande mestre, outro nível, né? O Carson, o Caruana, né? Os caras jogam... Eu brinco até que eles jogam um jogo diferente de xadrez Porque é um jogo muito avançado Um xadrez muito avançado e muito profundo Agora, pra um ser humano defender isso daqui na prática Até pra um jogador de 2.400, às vezes É muito difícil, porque... De negras, né? Porque a branca tem toda a iniciativa Enquanto as negras estão totalmente passivas É... E o... A posição é de igualdade Mas é de igualdade com as brancas jogando, né? Sim Então eu já tenho um ataque rápido aqui Com todos os meus aspectos conectados Já vim o G5 Desculpa, você quer falar alguma coisa? Essas posições são geralmente aquelas que Se cometer qualquer deslize A posição sai do zero pra menos três, né? Exato Pode cometer uma posição em detalhe Hum... Muitas vezes você tem que achar Os únicos lances são lances contra intuitivos, né? Aqueles lances que a máquina acha, assim É um negócio do lance humano Bem interessante mesmo Analisar essas posições Sim Aí eu joguei esse G5 Inclusive um exercício que eu tô até pensando em fazer De repente André É colocar de repente essa posição Pra eu jogar contra a máquina, né? Pra quais recursos eu acho defensivos aqui Pode ser um exercício interessante Pro pessoal que tá assistindo aí De repente vocês quiserem treinar, né? Aí vocês aprendem como defender E analisam a posição também É bem legal E aqui Inclusive eu recomendo o pessoal Pausar o vídeo Se alguém quiser pensar Analisar a posição E ver qual o lance Que vocês acham que é o melhor Pras negras aqui Então elas tem um lance aqui Que salva a posição Que a posição termina em igualdade Ainda com desconforto pras negras Já de virtus, tá? Mas com chances de empate Bem, gente O lance aqui Que o Westerley jogou Foi bispo por F5 Que ele fica pior Mas o lance Que o computador recomenda É 2G8 Exclama A continuação seria G6 Rh8 Bispo por H6, né? Parece que eu tô entrando com tudo aqui Agora ele joga bispo por F5 Eu sigo com H5 E parece que eu ainda Tô com toda a iniciativa E com todo o ataque, né? O computador disse Que é igual a posição É... A posição é desigual André, me desculpa Mas que não tá igual, né? Porque é muito mais fácil Jogar de brancas Isso daqui, concorda? Sim, sim A posição também É uma iniciativa de brancas Eu numa partida pensada Com as negras Eu tava pensando Pois, eu tô sendo amassado aqui, né? Posso estar até perdido Mas aí eu teria que confiar, né? Porque... Inclusive a torre G8 É um pouco alto Contraintuitivo Porque você admite as causas Do seu rei Você deixa o seu rei mais fechado, né? De repente... O que um ser humano Quer fazer aqui? Ele quer trazer o rei Pra um da dama, né? Se ele estivesse em A8 Seria perfeito E o torre G8 Você corta o caminho pra isso Até por essa Remota possibilidade Então ele jogou bispo por F5 E aqui eu fiz um erro E... E... E aqui eu joguei Rei pra H6, né? Normal O adversário Ele seguiu com bispo por H6 E esse aqui, cara É um outro erro, na verdade Bispo por H6 É um lance humano também Mas o melhor lance É bispo por H8 Só que o lance também É totalmente Contraintuitivo Por quê? Porque você vai deixar O bispo, tipo Totalmente fechado Tipo no canto do tabuleiro, né? Ele é limitado por... Não por um Mas por dois peões E parece que eu já recupero Uma peça Porque eu tenho Eu teria continuação De bispo por F5 Cavalo por F5 Dama D3 E já tá vindo Cavalo G3 Recuperando a peça, né? D7 é o lance E agora Cavalo G3 Parece que eu ganho a peça, né? Isso E agora o computador Tem um lance muito interessante Que é E4 E o adversário Não viu durante os cálculos, né? A gente analisou No pós-mortem E aí durante o pós-mortem A gente chegou a considerar Esse lance Se eu não me engano Acho que o Lucas Aguiar Ele veio analisar A partida com a gente Ele tinha sugerido Esse lance E aqui É um MF muito forte De Brasília Sobe, Lucas Aí cavalo por E4 E aqui tem um lance Muito forte Que é cavalo por C4 E discordendo a todas as peças, né? Porque se eu tô em C4 Tá caindo em E3 E ao mesmo tempo Tipo Mas o lance aqui Seria tomar em C4 Cavalo por E3 Dama D3 E aqui ele segue com F5 Ele sacrificou Os dois peões Que estavam na frente Do bispo E ativou o bispo dele Cavalo G5 Rei por H6 E dama por E3 E aqui eu tô totalmente Com a iniciativa E com o ataque, né? Mas ele ainda tem Algumas chances aqui André Por quê? Você vê que o material Ele tá efetivamente Igual, né? Só que o rei dele Tá mais imposto E eu tenho um cavalo Atacando Eu tenho uma torre Aqui na coluna O meu rei tá mais seguro Então a iniciativa Tá comigo E a vantagem do jogo também Mas seria um recurso Defensivo interessante Você vê como a índia do rei É cheia de recursos, né? É uma abertura Que parece que você joga fechada Mas você consegue Alguns recursos E sacrifícios de ataque Que te dão a possibilidade De conseguir encontrar o jogo Sim, sim Então aqui eu joguei Reito por H6 Ele tomou de bispo Que acabou sendo um erro, né? A gente viu que o melhor lance Era o bispo H8 mesmo Mas esses dois Tão um pouco A princípio A gente tem que olhar A posição mais a fundo E ver que depois Você consegue ativar Esse bispo sacrificando O peão, né? Abrindo com a F5 Que é um pouco difícil, né? É um lance muito longo, né? Exato Porque parece que você Perde a peça Na bispo H8 Parece que você perde a peça Será bispo por D3 Cavalo toma Dama D3 Dama D7 Cavalo G3, né? Parece que eu recuperei A peça com ataque total E ele com o bispo ruim Aí sobra esse T4 aqui, né? Que é milagroso, né? Sim E aí Enfim Tomou Eu tomei a D3 Sacando a torre Ele jogou Torre G8 Ok Se ele tomar de cavalo Eu simplesmente Recupero o bispo, né? Ele tomou de Dama aqui E aqui a partida Não quero muito mais comentários Eu joguei torre G1 Já colocando a torre na coluna Ameaçando torre G7 Chet Ele jogou Dama aqui Ele sacrificou a Dama Pela Deu É, teve que dar Dama, né? Por duas peças, né? Torre G7 Trocamos E aqui eu tô com vantagem Material De ataque Iniciativa E a partida Virtualmente Tá acabada, né? Ele espermeou um pouco Aqui tentando parar Espeão Espeão passado E Dama e Cavalo Coordena muito bem Com o ataque, né, André? Então, peças Elas tem funções diferentes A Dama, ela faz a função De todas as peças Menos a do Cavalo, né? Então, o Cavalo Ele vem como complemento Pra Dama Com o ataque Então É interessante você priorizar isso, né? Tipo, você vai pra um final Muitas vezes A regrinha de ouro, né? Vai pra um final de Dama E Dama e Bispo Você pode optar Entre a Dama e o Bispo Porque Dama e o Cavalo Geralmente Vale a pena ter a Dama e o Cavalo Porque eles tem funções diferentes, né? Claro que você tem que ver A posição específica, né? Mas o Cavalo Coordena bem Com a Dama Pra fazer um ataque no Rei E aqui o E aqui o E aqui as casinhas As casas brancas Boas pro Cavalo, né? Exato, exato Tem casas brancas boas E depois Se eu trocar E mesmo que eu troque Um Cavalo aqui Só o final da Dama Contra o Cavalo E Toei Já é o suficiente Porque eu vou estar jogando Por exemplo Digamos que eu jogue Cavalo F5 Aí ele toma Eu tomo Ele pode até tomar em C4 Aqui Eu jogo um Dama e6 Aí eu tiro o Cavalo dele Com B3 E o Peão de D6 cai, né? E tipo Esse Peão de D5 Passado Já vai fazer a festa Então Opa Meu adversário jogou Cavalo de C8 Eu joguei Cavalo F5 mesmo Entrando na posição Trocamos Cavalo F7 E D6 E aqui ele abandonou Porque ele tá caindo tudo, né? Ele vai tomar em H5 Mas eu vou tomar em D6 Depois eu vou tomar em C5 E eu vou ter um Peão passado Decisivo aqui Sim, sim Então foi essa partida, né? Que repetiu uma tendência De um ataque A conclusão que a gente pode chegar aqui, André É que a Índia do Rei Ela é uma variante Que ela começa passiva, né? Ela exerce um controle indireto no centro A gente pode ver aqui Pelos lances iniciais, né? Sim No começo ela parece ser um pouco muito Tá sofrendo Isso, meio retraída, né? Ela está sofrendo muita pressão, né? Exato Só que aí depois do nada O potencial das peças começa a exercer Porque esse bispo de G7 Ele exerce um controle indireto no centro, né? E aí você tenta abrir E potencializar essa peça aqui E fica muito boa a partida Quando tem esses dois ataques Inclusive pro próximo vídeo, gente Eu combinei com o André A gente vai analisar uma partida De como jogar a Índia do Rei De uma forma ativa Contra a variante C. Então Aí vai ser pauleira, né? Vai ser porrada de um dos lados Branco atacando Negro atacando Função de ataque É uma das minhas partidas prediletas É do meu GM predileto Também que eu não vou revelar a pau, né? Vou deixar de... Não tudo tem isso aí A galera vai acompanhar Pra semana Próximo vídeo Que vai colocar em breve Mas, Motto Exato Muito obrigado Por trazer esse estudo pra gente Mostrar como jogar Enfrentar uma Índia do Rei passiva E você aproveitou muito bem Fez ataques sensacionais Obrigado F5 duas vezes aí Só que ficar É verdade É de um portão recorrente Ficou na memória Eu consegui aplicar Fiquei bem feliz Sim, o ataque foi muito bacana Mandou G4 H4 Algumas aí Então ficou bem bacana Acho que quem acompanhou Conseguiu ter ideias bem legais De uma alternativa Pra enfrentar a Índia do Rei Que é uma coisa Que eu recebo bastante Aqui no canal A pessoa tem dificuldade De jogar contra Então segue uma ideia aí Com bastante iniciativa É, só uma última coisa Que eu queria colocar André Pessoal, geralmente A gente vai analisar as posições A gente coloca na engine E fica com A posição como igual Ou você tá com menos um ponto Mas aí eu recomendo Vocês colocarem no tabuleiro E analisar sem o computador E tentar ver pelo lado humano Às vezes fica muito desconfortável O computador fala uma coisa Mas humanamente É totalmente diferente o jogo Pra você ter ideia Tem uma variante que eu jogo Que eu fico às vezes 0,50 Às vezes até 0,70 Pior, um ponto pior Só que é muito difícil Pro novo oponente defender Eu jogo até hoje Às vezes a máquina fala uma coisa Mas vale a pena a gente analisar Do ponto de vista humano também Às vezes a máquina fala Que tá igual a posição Mas muitas vezes não tá igual Como a gente viu nessa partida Tem um desequilíbrio material E fica mais fácil De jogar pra um lado E é mais difícil pra um outro Sim, sim Isso é bem verdade Então galera Não vá na onda da engine E mudar sua Totalmente seu repertório Seu lance Porque você tem que ver Sentindo no tabuleiro Você não vai jogar contra a máquina A gente espera que não É verdade Então isso vai acontecer um caso desse Pra você ser punido De uma forma tão grande A não ser por treinamento Propositalmente você pega a máquina E coloca pra jogar E apanhar um pouquinho Aí vale a pena Exato Bom, então vamos finalizar esse vídeo Aqui de hoje Agradecer muito A sua presença E deixar aqui pra galera Agradeço o convite Deixa pra galera aqui Um forte abraço Fiquem com Deus E semana que vem Voltamos com o próximo vídeo Até mais E estamos aqui Nosso xadrez com gratidão Galera Feito por quem gosta De xadrez Até Abraço pessoal Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança